Olá, boa tarde. Estamos ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa do Rio. Daqui a pouco, às três da tarde, começa a votação da Ordem do Dia, os projetos que estão na pauta desta quarta-feira, dia 4 de abril. Um desses projetos é o projeto de decreto legislativo que busca anular um decreto do governador Luiz Fernando Pesão. O que diz esse decreto? Que os policiais do Estado não podem acumular função com o cargo de professor. E os deputados querem anular esse decreto. Eu vou conversar com uma das autoras do projeto, que é a deputada Marta Rocha. Deputada, qual é a justificativa do governador para não cumprir essa determinação de acúmulo de função do policial que está na Constituição do Estado? Em primeiro lugar, nós temos uma permissão da Constituição Federal que diz que toda vez que há uma atividade técnico-científica, há possibilidade de que esse servidor público possa também exercer a função de professor. Foi isso que nós conseguimos com a nossa proposta de emenda constitucional. Reconhecer que a atividade policial é uma atividade técnica, portanto, o policial civil pode, cumulativamente, exercer a função de professor. O governador não pode fazer um decreto para tornar inconstitucional essa decisão ou não pode vetar. O que o governador tem que fazer é cumprir a emenda constitucional. Se ele entender que não é constitucional, ele deveria ter ingressado no Poder Judiciário arguindo a inconstitucionalidade. O que o governador fez? Ele simplesmente editou um decreto dizendo que era inconstitucional, tomando como base uma decisão da PGE. E o que nós fizemos? A medida legislativa adequada, que é propor um decreto legislativo que caça o decreto do governador, portanto, retorna ao direito anterior, que é do servidor policial, que exerce uma função técnico-científica, acumular também a função de professor. Obrigada, deputada. Lembrando que esse projeto, que também é assinado pelo deputado Luiz Paulo, ele está em segunda discussão na ordem do dia de hoje, desta quarta-feira. Estes e outros projetos, você confere a votação ao vivo, a partir das três da tarde, aqui na TV Alerje. E à noite, às nove e meia da noite, o Jornal da Alerje, com todas as notícias, tudo o que aconteceu no Parlamento Fluminense. Eu fico por aqui, TV Alerje, o canal do povo fluminense.